Gosto da tua boca Desse teu jeitinho louco Estou sem fama Mas tenho água na boca Sou a toda Saiba que eu sou teu Sou de mais ninguém Diz o que tenho no céu Se tu vieste no além Diz só Se vem mais alguém Se ficarás comigo E se não vier Pergunta ao céu Se posso ser teu Aí eu te irei Valar 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 Eu te irei Vá lá Valar Valar Eu te irei Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Eu te irei Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Gosto dos teus olhos Tua pele macia Tenho magia E como eu dizia, na primeira estrofa Saiba que eu sou teu, sou de mais ninguém Diz o que tenho no céu, se tu vieste ao além Diz só, se vem mais alguém, se ficarás comigo E se não vier, pergunte ao céu se posso ser teu Aí eu irei bailar, bailar, bailar seu Tu tens, o que eu procurei, mas que até hoje não encontrei E olha que eu procurei bem Tu tens, o meu pedaço do céu Nasci pra ser teu, eu sou teu Aí eu irei bailar, bailar, bailar seu Aí eu irei bailar, bailar, bailar seu B.L.S.PRO B.L.S.PRO B.L.S.PRO